STJ mantém cassação de aposentadoria de ex-advogada da União, acusada de receber proventos da mãe já falecida. De acordo com o processo, da morte da mãe em 1994 até 2006, a filha recebeu indevidamente quase 400 mil reais. Isso porque ela teria usado o cargo de advogada da União para renovar a procuração que possuía e receber a aposentadoria da mãe, que era servidora da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul. Após denúncia anônimo, o processo administrativo disciplinar foi aberto e a servidora já aposentada teve o próprio benefício cassado. Por meio de mandado de segurança no STJ, a defesa alegou não ser possível cassar a aposentadoria de um servidor por suposta conduta ilícita sem relação com as funções do cargo, principalmente quando os atos investigados são da vida privada e sem repercussão social negativa. O relator, ministro Benedito Gonçalves, destacou que com base nas provas, o processo administrativo concluiu que além de receber a aposentadoria da mãe falecida durante 12 anos, a prática configura sim improbidade administrativa. Ao negar o mandado de segurança, o ministro afirmou que apesar de não ter sido praticada no exercício do cargo, a conduta da acusada contraria os princípios da administração pública, como moralidade e impessoalidade, e que no cargo de advogado da União, o servidor tem o dever institucional de defender. O voto do relator foi seguido pela maioria dos ministros da primeira sessão do STJ.